Jeito Safado Música nova do Safagão, Fortaleza Nosso jeito a gente se entende Que mesmo quando passa o dia sem te ver O seu sorriso ainda é o mesmo de sempre Não sei se é um amor, se é um prazo, se é um pica Eu só sei que no final a gente se vai bem Eu não tenho ninguém, eu só quero você Você me quer também, ninguém vai entender Por que que nós dois temos tudo a ver A gente se encontrou com a roupa em amor A gente se entende a vez, ah, de novo Sem vergonha, descarado É o nosso jeito safado A gente se encontrou com a roupa em amor A gente se entende a vez, ah, de novo Sem vergonha, descarado É o nosso jeito safado Música Gente safado em Fortaleza E pra ficar melhor ainda A fenomenal Márcia Felipe Música A gente não precisa de armazão O nosso tempo que faz a gente Conhece muito bem suas intimidades Brilhando mais do que nunca Você não me glória, eu não gosto de você O seu nosso jeito a gente se entende Que mesmo quando passa o dia sem te ver O seu sorriso ainda é o mesmo de sempre Não sei se é amor Se não faz o seu, fica isso ao sempre No final a gente fica bem Eu não tenho ninguém Eu só quero você Você não tem também E quem vai entender Que nós dois temos tudo a ver A gente se encontrou com a roupa em amor A gente se ama e tem mais Amar de novo Sem vergonha, descarado É o nosso jeito safado A gente se encontrou com a roupa em amor Assim se ama e tem mais Tá de novo Sem vergonha, descarado É o nosso jeito safado Quem gostou põe a mão pra cima e faz barulho O Fortaleza Obrigada